Olá pessoal, bora aí pra mais um vídeo aqui no nosso canal rapaziada Vamos aí falar sobre uma nova tática também De um streamer chamado Bruxo Monstro Da gameplay, gente boa demais Vou mostrar aqui pra vocês a tática que ele usa Ele tem pegado uns rankings aí bem legais na WL Tá evoluindo muito na gameplay E eu trouxe pra vocês aqui a formação que ele tá usando E é bacana isso, por quê? Ele faz uma formação totalmente diferente aí da maioria do pessoal Então ele joga totalmente diferente da maioria Isso é importante Talvez você já use essa tática, né? E não sabe como fazer ela funcionar E ele mostrou aqui, ele tem mostrado nas lives dele Uma forma bacana de jogar com essa formação E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mas lembrando, tá? Antes de começar esse vídeo aqui Se você não me segue lá no meu Insta Me siga lá no meu Insta Eu posto diariamente os vazamentos que acontecem Eu sei que tem muita gente que não consegue acompanhar os vazamentos diariamente Acompanha o meu Insta Que eu vou sempre deixar vocês atualizados sobre vazamentos Sobre novidades, tá bom? E se você também aí não sabe fazer trade massivo Não conhece o que é trade, como fazer trade Assista essa playlist que tá muito boa Tá muito boa pra você evoluir na sua gameplay Beleza? Agora sim, rapaziada Agora eu só vou pedir mais uma coisinha Só mais uma coisinha Se inscreva no canal Deixa o seu like Porque fortalece demais Eu faço esses vídeos aqui Edito cada vídeo aqui Com muito esforço e carinho Pra trazer conteúdo de qualidade pra vocês Então, a única coisa que eu peço Que é de graça É o seu like Beleza? Então, bora pro vídeo Bom, rapaziada A formação que ele usa é a 4-2-2, tá? Vocês não estão vendo muita gente usando essa tática realmente E eu testei ela Eu gostei dela Pra começar o jogo, tá? Eu acho que é uma formação Que se você precisa aí Você vê que você tá tomando muito gol no começo do jogo É uma formação que vai te dar uma segurança boa ali Pra começo de jogo, tá? Vamos lá Passa a passo a passo ela Aqui no estilo defensivo você vai colocar equilibrado, tá? Amplitude 55 Ele deixa o time não tão aberto Mas é meio termo ali, né? Meio termo Ele não quer um time tão agrupado Mas também não quer um time tão espaçoso Interessante Profundidade Ele quer um time mais avançado Mas não tão avançado Como eu tô trazendo Como a tática do Paivinha, do Endolira Ele é mais conservador ali Porque a 4-2-2 Você precisa tocar mais a bola Então eu acho bacana O time tá mais ali Não subir tanto, né? Eles ficam dando uma pressão Mas não sobe tanto Ataque, rapaziada Equilibrado Criação de oportunidades De passes direcionados, tá? Amplitude 50 No ataque Ele não gosta de um ataque Onde os jogadores ficam muito espalhados Principalmente nessa tática Que é a 4-2-2 Porque você vai tá ali com dois atacantes E mais os seus dois meias ali Chegando Então ele quer aproximação Aproximação porque Ele não é um cara Que fica chutando de fora da área Ele não é um cara Que fica jogando muito pelas pontas Ele joga mais trocando a bola, né? O mais um 2 Vamos dizer isso Mais um 2 Até chegar no gol E ter uma confirmação De um chute É um estilo bacana também, tá? Jogadores na área, rapaziada 5 Escanteio 1 Falta os 1 Ele não faz o bug do escanteio Então normalmente ele sai com a bola E trabalha a bola Como eu disse pra você Ele joga mais com toque de bola, tá? Ele trabalha mais a bola nesse sentido Beleza? É bacana isso, rapaziada? Porque talvez seja um estilo seu, né? Talvez você jogue dessa forma E essa tática vai te ajudar nesse sentido, tá? Laterais Ficar na defesa Tá? Somente isso Aqui nesse volante Você vai colocar aqui, ó Ficar Cobrir o centro, tá? E no outro volante Que é o seu primeiro volante Você vai colocar Ficar na defesa E cobrir o centro Aqui, ó Nos meias Tá? Você vai colocar Voltar pra defender Entrar na área Pra cruzamento E no seu centroavante Em um centroavante Você vai colocar Ficar no centro E chegar por trás E no outro centroavante Você vai colocar Só chegar por trás Beleza? E essa aqui é a formação Do bruxo, tá? É um cara que joga Tem jogado muito Tem acompanhado bastante As lives dele E ele tem jogado bastante E a gameplay dele Eu tô curtindo bastante Nesse sentido Dessa formação Que eu vejo Poucas pessoas Utilizarem E ele tá conseguindo aí Utilizar ela muito bem, tá? Se você curtiu o vídeo Eu só peço uma coisa Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E até a próxima E eu Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho